Calma aí, calma aí, ó, quer ver, ó, faz um bagulho tipo assim, mas grita não, tu tá, tá, tic-tac, tutu, tá, tá, tic-tac, tutu, tá, tá, tic-tac, tutu, 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 tá Quando R7 solta o ponto, tu vai senta, tenta, 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 tenta com vontade Quando ele soltar o ponto, tu vai quicar com vontade Quando ele soltar o ponto, tu rebola com vontade O R7 vai te perguntar se tu tá foda pro combate Tão bate, tão bate, e tão bate Caralho Tão bate, tão bate, e tão bate, casereca bate Tu tá pronta para o bate, tu tá pronta pro combate Quando R7 solta o ponto, tu vai senta com vontade O R7 lançou o desafio, pra mulher ficar à vontade Vai novinha jogando conflito, pode vir ficar à vontade Então bate, então bate, cachereca bate Tu tá pronta para o bate, tu tem pronta pro combate Tu tá pronta para o bate, tu tá pronta pro combate Quando é o R7 solta o ponto, tu vai senta, tenta, 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 tenta Tenta, 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 com vontade Quando ele soltar o ponto, tu vai ficar com vontade Quando ele soltar o ponto, tu rebola com vontade Então bate, então bate, cachereca bate O R7 lançou o desafio Barbo leve com a vontade Vai novinha jogando conflito Pode vir com a vontade Ó, que que faço como parte Clico como alto, baixo Vem aqui, vou fazer os dois jeitos aí É, isso mesmo, mas de qualquer jeito Do jeito que você quiser No baile eu tô No baile eu tô assim Esqueci No baile eu tô assim Chego dando check mais Acho que é Baile eu tô assim Obrigado Obrigado